Oi, amadas e amados! Tudo bom com vocês? Gente, já tô aqui na cozinha, né? Porque hoje é dia da decoração, que eu vou colocar as coisinhas no lugar aqui. Eu tô muito animada, já quero agradecer a presença de todos vocês, pedir pra quem não é inscrito, quiser se inscrever, deixar aquele like aí. E, gente, eu ainda tô na dúvida como é que eu vou fazer aqui, né? Eu já arrastei o microondas pra cá um pouquinho, mas eu tô fazendo almoço também, gente. Mas, enfim, vocês vão acompanhar tudo comigo, gente. Quero organizar a sala, quero trocar as almofadas, aproveitar e trocar as cortinas. E vocês vão estar acompanhando tudo comigo. Então, bora lá, deixa de enrolação. Ó, gente, tá tudo pra cima, já tirei as capas, né, que eu vou colocar pra lavar. Tá tudo aqui, é cortina. Tá drobado, gente, porque eu não vou lavar hoje, porque não vai caber no meu varal, ó. Mas tá tudo aqui, já limpei a janela com vinagre. Não lavei, só limpei, gente. Mas já limpei todos os estofados aqui. Coloquei o Joey aqui, gente, porque eu acabei de passar pano no chão, ó. Tá terminando, na verdade, tá quase seco já, gente, ó. São algumas áreas que tá molhado. E agora, gente, eu vou começar o almoço, ó. Aqui tá o arroz que eu vou fazer, vai ser bem pouco. Eu vou fazer esse bife aqui, gente, na panela de pressão. Meu feijão era só esquentar, já tá aqui, ó. Agora eu vou fazer esse bife na panela de pressão, vou mostrar pra vocês como é que eu faço. E aí, depois eu quero seguir firme, né, gente, na decoração, né. Mas eu vou deixar pra depois que almoçar, pra arrumar a cozinha do almoço. Que aí eu quero colocar as coisinhas que eu comprei pra colocar na pia. Quero colocar as coisas aqui, gente, ó. Que eu já tirei, ó. Afastei o micro-ondas aqui no cantinho, que por enquanto vai ter que ser assim. Tá tudo aqui. Só não tá, tem até uma vasilhinha líquida que eu tava comendo o biscoitinho. Depois eu vou pegar os outros xicrinhos que minha mãe me deu, gente. Enfim, depois eu vou mostrar pra vocês como é que eu decidi arrumar e o que é que eu vou fazer, gente. Mas hoje vai faltar pra mim, gente, cebola de cabeça, porque não tem. Mas aí depois, ó, que eu for finalizar, eu vou colocar bastante cheiro verde. Então não vai atrapalhar nada, não. Deixa eu pegar a colher de pau, só eu vou acabar me queimando aqui, né. Aí eu faço assim, a hora que o alho estiver quase, né, no ponto bem dourado, eu coloco o colorau. Aí que eu vou colocar o bife. Já tá começando ali querer dourar. Tá sempre mexendo pra não dourar só do lado e do outro, não. Amanhã eu quero ver se eu lavo as roupas de cama, as cortinas. Gente, ainda eu tenho que trocar aqui, ó. Que olha como é que tá a minha pia, ó. Depois que eu arrumar tudo, né, eu vou trocar as cortinas também. Eu vou colocar a da galinha. Galinha da Angola. Ó, gente, agora o alho já tá no ponto. Como já tá no ponto, agora eu acrescento o colorau. Mexo bem assim, né. E agora eu já vou colocar o bife, gente. Um pouquinho de sal. Um pouquinho de vinagre. Bem pouquinho. Olha, só tampar e esperar pegar a fervura. Agora o arroz, né, gente. Tempero que eu gosto de colocar. Tempero meu é só alho e sal mesmo, gente. Gosto de colocar com a gordura fria, que aí não tem problema de queimar. Gente, certinho, deixei aqui escorrendo. E depois, se não escorreu, na hora que eu for decorar, eu vou secar com um pano de prato pra ficar bem sequinho. Gente, decidi que vou fazer giló também. Tô lavando aqui, vou tirar os cabinhos, vou cortar e vou fritar. Gente, já troquei todas as capas de almofada. Coloquei a cortina. O Joey tá ali, ó. Brincando, assistindo TV. E agora eu vou arrumar aqui, então. Vamos ver como é que vai ficar, né. Se vai combinar. Depois, né, do almoço. É, eu tenho que mostrar o almoço pronto pra vocês ainda, gente. Porque o almoço já tá pronto. Daqui a pouquinho, né, vamos lá. Gente, olha o resultado final. Deixei até o chinelo ali, ó. O Joey tá ali andando, correndo. Vocês acharam? Gente, o almoço pronto. Aqui tá o giló. Arroz com bastante cheiro verde. E aqui tá o meu bife, gente, ó. Eu fiz com caldo, porque eu tô com vontade de comer caldo com farinha. Alguém tem esse costume aí? Tá esse, gente, o meu almoço de hoje. Gente, já terminei aqui, ó. Troquei as cortinas. Falta eu trocar aqui o pano de prato. Vou até tirar esse aqui e botar pra lavar, né. E lavei, vazia tudo, gente. Deixei aqui escorrendo, que tinha bastante vazia. Deixei a panela aqui mesmo. Dei uma limpada no fogão, mas deixei aqui mesmo, porque tava quente. Mas agora eu quero colocar o sal na saleira. Ver como eu vou arrumar aqui, né, gente. Porque eu só coloquei esse paninho aqui, gente, por enquanto. O tempo tá meio bruscado. Não sei se o sol vai aparecer de vez ou não. Tem hora que o sol aparece, tem hora que some. Mas vamos lá. Gente, como, né, tá chegando o Natal, vou colocar essa bunda de dica que eu comprei no ano passado. Passei ali no cantinho do café. Vamos ver como que vai ficar, gente. Chegar o seis mil pra frente. Gente. Vou colocar essas xícaras dentro aqui, gente, ó. Não sei se eu coloco arredondo ou quadrado. O que vocês já acharam dessa, gente? Que eu tenho uma bandeja quadrada também. Aí tem essa aqui, gente. Vamos ver qual que vocês vão achar que ficou melhor. Tô na dúvida se eu deixo essa ou a outra. Porque essa aqui é redondinha, que nem o paninho, né? Essa aqui é quadrada. Mas vamos lá. Pra que ficar melhor. Essa aqui tem mais espaço, ó. Dá pra fazer assim. O que é que vocês acharam, gente? Melhor a outra ou essa? Eu não tenho os pires, gente. Essas xícaras não têm pires. Então vai ficar assim mesmo. O que vocês acharam? Muitas pessoas me falaram que esse aqui é pra colocar tempero, gente. Mas eu juro pra vocês que aqui tava escrito baleiro. Mas aí o que eu pensei? Eu tenho esse joguinho aqui com a tampinha preta. E tenho com a tampinha amarela. Então eu vou colocar os temperinhos nessas vasilinhas aqui. Nesses potinhos, mini potinhos. Mas eu vou passar primeiro um pano de prato aqui pra secar. Pra ficar mais garantido que tá sequinho, né, gente? Pra não estragar o que eu colocar aqui dentro. Gente, tá uma bagunça aqui. Mas tudo bem, né? Tô gravando com o Fresh. Não sei se tá atrapalhando. Se tá ajudando. Ó, aqui eu vou colocar orégano. Eu não tenho muitos temperos, gente. Na verdade, eu tenho pouca variedade de temperos. Teria que comprar mais. Então vai ser... Aqui vai ser orégano. É orégano e colorau, gente. Eu tinha... Colocado o bicarbonato ali. Olha, gente, ó. Vai até derrubei aqui. Olha, gente. Eu até gostei da ideia. Se couber aqui, o que vocês acham? Vou deixar em cima ali. Aí coloca aqui... Coloca tipo assim, né? O que vocês acharam? Agora vamos colocar as balinhas, né, gente? Vamos colocar as balinhas. Gente, o dia que eu mostrei pra vocês, acho que eu esqueci de mostrar a leiteirinha, porque ela tava com suco. Eu comprei essa leiteirinha pequenininha aqui também pra suco. Só que ela tava... Eu tinha feito suco de laranja pro almoço. Aí eu acabei não mostrando. E aqui, gente, eu vou colocar ovos. Alguém me falou e eu gostei da dica. Eu tinha colocado esse paninho, gente, aqui. Mas tava atrapalhando abrir a porta. Aí eu vou colocar esse aqui mesmo. Eu sei que não é de ficar aqui, mas eu achei que ficou bonitinho. Olha só. Aí não sei, gente, se eu coloco as balinhas aqui ou se eu coloco os temperinhos, gente. O que vocês acham? O que combinou mais? As balinhas? Ou se eu colocar os temperinhos? Agora eu vou tirar e colocar os temperinhos pra vocês verem. Olha, gente. O que vocês acharam que combinou mais? Hum? Ficou certinho assim. As balinhas ou os temperinhos? Vocês acharam que ficou mais bonitinho? E eu tô pensando em tirar a panela elétrica daqui, gente. Guardar ela em outro local, dentro do armário. É, acho que eu vou tirar mesmo. Vocês acharam, gente? Não ficou meio estranho? Ai, não sei. Eu acho que... Acho que a vasilhinha de tempero vai ficar melhor aqui, né? E eu deixo a bala ali. Vamos mudar, gente. Depois vocês podem dar a opinião de vocês. Eu aceito numa boa, tá, gente? Vamos ver. É, gente. Acho que ficou mais bonitinho, né? Eu coloco as balinhas aqui, ó. Vocês acharam? Aqui tá meio afastado. Ó. Gostaram, gente? Tem outra ideia pra me falar? Gente, agora pra pendurar o pano de prato aqui. Mais alguém, gente, tem costume de pendurar essas folhinhas na parede? Eu sei que não fica bonito, gente. Mas é costume. Não consigo tirar isso e parar com isso. Então, eu deixo aí mesmo. Sempre foi. Em todas as casas que eu morei, eu sempre deixei assim. Mesmo sabendo que não fica bonito, gente. E agora aqui, né, gente? Que nem eu falei, gente, não ia caber o negócio da tergente aqui. Porque esse aqui era um vidro de creme, né? Que a minha mãe me arrumou. Mas aí eu vou deixar assim. Espremer. Chegou a buchinha aqui. Espremer ela. E deixo assim. Eu acho que vai ficar legal também. Então, gente, ficou assim, né? Não sei se vai dar pra ver certinho porque o sol tá sumindo, tá aparecendo. Mas, ó, olhem. A pita com espuma ali, né? Que eu lavei, acabei de enxaguar a buchinha. Ó. Ficou assim. Os temperinhos aqui. Só que vou mudar aqui, né, gente? Aí, ó. Aí sim. Ficou assim, gente, ó. Meu cantinho do café, né? Aí quando eu comprar o automóvel, né? Tiro o microondas daqui. Aí sim, vai sobrar mais espaço aqui até pra colocar alguns outros enfeites, né? Mas eu fiquei feliz. Achei que super combinou, gente. O que vocês acharam? E a sala ficou assim, gente, ó. Se quiser, eu tô perguntando cadê a Vanilla? Ela saiu lá fora pra brincar com o Joe e pra ele deixar eu gravar certinho, né, gente? Mas então é isso. Esse é o resultado final. Eu limpei o chão certinho. Vem limpando porque senão o vídeo iria ficar muito longo. Eu ainda quero mandar uns beijinhos. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Então agora é hora de mandar os beijinhos, né, gente? O primeiro beijo que eu vou mandar vai ser pra Renata. Você viu, né, Renata? Eu tirei sim todas as etiquetas, tá bom? Patrícia Sabino, de Liberdade, Minas Gerais. A Deníri Santos, a Deníri Santos, Cristina Penha, pra filha Isabela Cristina e pra mãe Iraci. Eles são de Iguarapava, São Paulo. Adil, de Lagoa. Jusceli, de Espírito Santo. Mone, de Brasília. Maria Santos, de Mato Dentro, Minas Gerais. Maria Cristina, de Cruzeiro, São Paulo. Mili Medeiros. Diana, de Goitá. Cícera, de Ceará. Vera e sua filha, Rafaela. Aparecida Minunes, de Santa Cruz, do Rio Pardo. Isa Cardoso. E é isso, gente. Eu quero ver se ainda eu consigo lavar meu cabelo, que tá terrível, ó. Tá todo sujo. Eu espero muito que vocês estejam gostados, né, de acompanhar esse vídeo, de estar participando comigo da decoração, né, gente? Vocês me dão ideias, dão dicas, né? Pouco a pouco a cozinha vai estar do jeito que eu sempre sonhei, né? Com muita paciência e fé em Deus. Então é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo especial no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.